Olá, muito bom dia para você que acompanha o seu portal ITV CM7 Brasil. Nossa equipe de reportagem volta trazendo informação sobre uma tragédia, meus amigos. Um cabo da polícia militar, identificado como Valdo Placitor Miller, de 37 anos, acabou assassinando a sua própria esposa, Brinda Salles Miller, de 31 anos. O casal, que estava separado há cerca de 10 meses, estaria em uma confraternização. Na noite dessa última segunda-feira, o cabo da PM assassinou a esposa e depois tirou a sua própria vida. Esse caso aconteceu na noite de ontem, durante uma confraternização, que o casal participava em um sítio, localizado no ramal do Caribe, no quilômetro 12, na BR-174. Como a gente falou anteriormente, segundo informações repassadas para a polícia, por testemunhas, o casal estava separado há cerca de 10 meses e vinham tentando uma reconciliação. Eles estavam conversando e, segundo as informações, minutos antes da tragédia, os dois estariam na piscina, ali no sítio, conversando. Em determinado momento, Brenda teria saído da piscina e entrado na casa, em direção ao banheiro. Foi quando o Valdo seguiu a mulher e, em segundos depois, foram possíveis ser ouvidos vários disparos de armas de fogo vindos de dentro do local. Os convidados correram rapidamente para o cômodo, mas o PM já havia trancado a porta e o local precisou ainda ser arrombado. E, ao entrarem, os amigos encontraram a mulher já sem vida, com três tiros na cabeça. E Valdo também estaria morto ao lado dela. Ele acabou tirando a própria vida e foi encontrado com a arma na mão. A polícia foi chamada, a perícia concluiu ali toda a perícia na cena do crime. As informações é que Valdo assassinou Brenda e, em seguida, ele acabou tirando a própria vida. Os amigos também revelaram que Brenda e Valdo tinham um relacionamento bastante conturbado e marcado por episódios de violência doméstica. Mesmo assim, a mulher nunca teria dado queixas dele ou mesmo realizado o boletim de ocorrência, pois ela não tinha coragem de denunciar o marido e pai dos seus filhos, por ser também um policial. Por conta das agressões, há alguns meses a mulher decidiu sair de casa, mas, aos poucos, estava sendo convencida, persuadida pelo marido, para voltar e reatar a relação. A polícia investiga também se, antes do crime, a mulher e o cabo tiveram alguma discussão na festa que possa ter levado a esses extremos desse homem ter ceifado a vida da própria esposa e depois tirado a sua própria. O PM atuava como cabo da Polícia Militar no Hospital João Lúcio e, junto com Brenda, eles teriam dois filhos de 2 e 6 anos. A família morava ali no conjunto Águas Claras e a família está devastada. A corporação também lamenta a morte do casal e, por conta das circunstâncias, o caso segue sendo investigado ainda pela Polícia Civil do Amazonas, mas ainda, segundo, conforme a perícia realizada ali no local, o cabo Valdo Plácido de Miller, que tinha 37 anos, acabou tirando a vida da sua esposa, a Brenda Salles Miller, que tinha 31 anos, com quem ela teria um casal, ele seria um casal de filhos, né? E acabou sendo, tendo esse desfecho aí, essa relação bastante conturbada, segundo as informações de amigos próximos, nessa confraternização que acontecia na noite de ontem, por volta das 10 horas, eles estariam ainda tentando reatar, tentando voltar após vários episódios de violência doméstica, a mulher teria saído de casa, mas, infelizmente, em uma dessas tentativas de voltar, eles continuaram tendo discussões e foi nesse momento em que, com os ânimos à flor da pele, mais brigas, o homem acabou se armando, trancando a mulher no quarto e atirou nela. Segundo a perícia, foram três tiros que foram registrados, foram encontrados, que atingiram a região da cabeça de Brenda e, logo após, o PM acabou tirando a sua própria vida. É um caso bárbaro, uma tragédia envolvendo a corporação, um policial militar e também mais um feminicídio registrado na capital amazonense. Todos os detalhes sobre esse caso, você também confere acessando cm7brasil.com. As imagens são de Reinaldo Maquiné, eu sou Carol Dias, para o portal ITV CM7 Brasil, Manaus e o Mundo cabem aqui.